Bem pessoal, venho de vos falar de José Carlos Malato que desabafa sobre a sua homossexualidade. José Carlos Malato aproveitou as redes sociais para partilhar um desabafo com os fãs, nas redes sociais, para partilhar um desabafo com os fãs, onde acabou por publicar na secção dos instastories o seguinte, nota de fim do dia, realmente ser bicha não é fácil, dentro ou fora do armário, e ainda há quem ache que isto são só por purinas, coitadinhos. Vocês sabem lá, só sabe quem passa, como diz Amália, ninguém foge ao seu destino, nem para o que está guardado, ela que sempre cantou toda a vida, a vida toda. Estas foram as palavras então de José Carlos Malato em relação a este seu desabafo sobre a sua homossexualidade. É isto pessoal, até o próximo vídeo.